Música Nessa semana nós lemos a paraxá Balak. A paraxá fala sobre o rei Balak, o rei do povo de Moab. Ele vê a aproximação do povo judeu, ele fica apavorado. O povo judeu está vindo como um trator, está passando por cima de todos os inimigos. Eles já escutaram a força. Como que eu vou vencer um povo tão poderoso? E ele fica tão desesperado que ele lembra de uma possível solução. Ele certa vez foi amaldiçoado por um grande mago, uma pessoa que tinha potencial espiritual muito forte, que era o Bilam. Bilam realmente tinha dons espirituais, mas foi alguém que escolheu usar para o mal, usar para amaldiçoar, para fazer mal para as pessoas, ao invés de canalizar esse potencial para fazer o bem. Os nossos sábios falam que ele tem um poder que era comparável com o poder espiritual de Moshe Rabbeino. Mas olha a diferença. Moshe dedicou a vida para fazer o bem, enquanto o Bilam dedicou a vida para fazer o mal para as pessoas. Então, o Balak, ele já tinha sido aqui vítima do Bilam. Ele perdeu uma guerra justamente por uma maldição que o Bilam fez contra ele. Então, agora ele vai contratar o Bilam. Ele sabe que o Bilam não tem time. Quem pagar melhor para ele pode amaldiçoar contra esse povo. Se esse povo pagar, ele aceita qualquer negócio. Pagando bem para ele, ele amaldiçoa. Pode ser uma pessoa, pode ser um povo inteiro. Então, Balak, ele chama o Bilam e fala, olha, esses judeus aqui, eles estão me ameaçando, eu estou com medo. Por favor, eu quero que você amaldiçoe esse povo. O Bilam, ele tenta. Ele, um bom trabalhador, como ele se considerava, por três vezes ele vai tentar amaldiçoar o povo judeu. Das três vezes, as clalotas, as maldições, se transformam em brahot, em bênçãos para o povo judeu. É interessante, chama um pouco a atenção da terceira vez que ele vai tentar amaldiçoar o povo judeu. Está escrito que o Bilam, ele pede para subir no alto de uma montanha, da onde ele consegue ver todo o povo judeu. E ele tenta, pela terceira vez, amaldiçoar, mas da boca dele saem as conhecidas palavras que a gente fala todos os dias de manhã na nossa tefilá. Matovo oaleha Yaakov. Como são bonitas as suas tendas, Yaakov. Mishkenoterra Israel e o teu santuário, Israel. Então, aqui o Bilam parece que ele viu alguma coisa incrível dentro do povo judeu e disso, o que deveria ter sido uma maldição virou uma braha, virou uma bênção. Então, duas perguntas aqui. Por que o Bilam, se ele é tão poderoso, ele é tão bom assim, ele só consegue dar uma maldição lá de cima da montanha? Por que ele tem que subir e olhar para o povo judeu? E a segunda pergunta que a gente tem aqui é o que ele viu de tão especial? Por que ele olha para o acampamento do povo judeu e ele fala como suas tendas são bonitas, Israel? Então, dois pontos que a gente precisa entender para saber qual a lição que a gente pode trazer para a nossa vida. O Bilam, assim os nossos sábios explicam, ele tem um dom incrível. Deus, quando ele fez o mundo, Deus entendeu que esse mundo não pode ser regido por Midatadim, pela justiça estrita. Se fosse justiça estrita, uma pessoa fez uma transgressão, na hora cai um raio na cabeça dele, ele vai ser castigado da maneira mais dura, o mundo não vai conseguir existir. Então, Deus, ele fez os fundamentos do mundo através da misericórdia. Então, aqui, Deus é misericordioso, ele permite que a gente conserte os nossos erros, ele dá um tempo para a gente fazer esse conserto, ele é bondade ilimitada. Só que o que acontece, existe um instante muito curto no dia quando Deus desperta a sua Midatadim, a justiça estrita dele. O Bilam, no seu potencial espiritual, ele conhecia qual é esse momento. Então, o que ele fazia? Quando ele tem que amaldiçoar uma pessoa, ele pegava naquele momento que Deus, ele é mais rigoroso, ele é mais estrito, e ele mencionava perante Deus o erro dessa pessoa. E isso também pode valer para um povo inteiro, ele mencionava para Deus algum erro nesse momento do julgamento estrito, e o castigo normalmente levava à destruição da pessoa ou até mesmo de um povo inteiro, como a gente mencionou que funcionava, essa maldição dele funcionava e alguns povos ganhavam guerras contra outros povos por causa da maldição do Bilam. Aqui teve uma proteção especial de Deus, mesmo que ele tentou naquele momento, Deus, ele mudou, ele não permitiu que o Bilam amaldiçoasse o povo judeu. Mas é incrível que o que o Bilam queria ver lá de cima, ele quer enxergar algum erro do povo judeu, justamente para poder mencionar, no momento lá do julgamento de Deus, ele mencionar esse erro do povo. O que ele esperava ver? O que acontece normalmente em muitos lugares que as pessoas estão mais preocupadas com a vida do vizinho do que com a sua própria vida? Está sempre olhando o que o outro está fazendo, até mesmo em Criatorá, ela traz para a gente, que acontecia também, algumas vezes, dentro do povo judeu, de ficarem olhando, Moshe saiu cedo, saiu tarde criticando ele. É isso que o Bilam, ele espera ver. Vizinhos, um olhando para a casa do outro, um bisbilhotando, o que o outro faz? Aquela fofoquinha, você não sabe o que eu vi? Aquele lá acordou tarde, saiu cedo. isso que ele esperava. Quando ele olha as tendas do povo judeu, o que ele percebe? Que quando os judeus montavam a sua tenda, eles eram cuidadosos, eles eram rigorosos de nunca a entrada de uma tenda coincidir com a entrada da tenda vizinha. Eles eram cuidadosos de sempre desviar para que um não olhasse para a vida do outro e mais do que isso, também para não se expor, para não mostrar a sua própria vida. Por quê? Porque isso se chama recato. Tzniut, a gente traduz como recato, normalmente as pessoas pensam que tzniut é só na roupa. É verdade, é muito importante a gente andar de maneira recatada, mas também nas atitudes de não ficar se expondo, não colocar nossa vida para todo mundo ver. Primeira coisa que a gente vai pensar, tempos difíceis que estamos vivendo, tempos das redes sociais, onde todo mundo acaba expondo sua vida, onde a pessoa, ela abre a rede social, ela já sabe onde esse está viajando e o que esse está almoçando e o que esse vai fazer e aonde esse trabalha e quem são os amigos desse. As pessoas acabam se expondo e, infelizmente, de maneira desnecessária. porque quando a gente se expõe, a gente pode causar a inará que os outros tenham inveja, a gente pode causar sinar o ódio entre as pessoas. Ah, mas esse menino falou que não podia hoje sair com a turma, mas ele postou aqui que saiu com uma outra turma. Ele falou mentira para mim. Então, até no trabalho, tem pessoas que não são contratadas, porque lá na entrevista de emprego, quando a pessoa pergunta, e aí, você é uma pessoa esforçada? Uau, eu sou uma pessoa que eu adoro trabalhar. Você entra nas redes sociais da pessoa e está escrito, durmo todo dia até meio dia. Não parece alguém que gosta muito de trabalhar. Tem pessoas que não são contratadas justamente porque expõe a vida nas redes sociais. Se a gente quer entender até onde isso pode fazer mal para os outros e para nós mesmos, teve uma vez uma senhora viúva, ela foi falar com o Rabino. Falou, Rabino, tem uma família, eles estão destruindo minha vida. E o Rabino não entendeu. É uma família de pessoas sadiquim, pessoas boas, que estavam sempre ajudando todo mundo. Falou, a senhora tem certeza? É essa família? Não, é essa mesmo. Eles estão acabando comigo. Eu não consigo dormir de noite por causa deles. Falou, mas o que eles fizeram de tão grave? Então, essa senhora fala, falou, olha, eu fiquei viúva há pouco tempo, eu perdi meu marido, meu companheiro, e a gente gostava muito de fazer coisas juntos, e agora eu fico vendo a rede social deles, o tempo inteiro, o passeio que eles fizeram, o restaurante onde eles estão comendo, e eu estou sempre aqui sozinha, eles estão me destruindo. Olha que coisa isso causa a Inará. Ela vai ter inveja dessa família, e a Inará a gente sabe que é uma força espiritual que pode causar danos. Vamos aprender aqui, Matovo ou Alecha Yaakov. Olha como são bonitas as tendas de Yaakov, as tendas do povo judeu, cada um cuidando da sua vida, de forma recatada. Primeiro, guarda a sua própria vida, não expõe sua vida nas redes sociais, o que você fez, o que você não fez, porque isso pode te prejudicar. Mas, principalmente, para de procurar a vida dos outros. As pessoas olham a rede social, as pessoas, ninguém posta na rede social as contas que estão para vencer, o aluguel que está atrasado, o que todo mundo posta, só as coisas boas. O que a pessoa sente? Eu sou a única pessoa infeliz do mundo. Nessa rede social, uma rede de alegria, de felicidade, a pessoa se sente mal, todo mundo tem problemas na vida, ninguém posta na rede social os problemas. Então, para de olhar a vida dos outros, vamos cada um olhar para a sua vida, consertar os seus problemas, e, dessa maneira, a gente vai viver com mais brahá. O que deveria ter sido uma clalá, uma maldição, virou uma brahá. Tzniut, vamos lembrar, não é só na roupa, não são as vestimentas, também é importante, mas, principalmente, no nosso dia a dia, não expor a nossa vida para os outros. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.